Música E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Sr. Gustavo Ada me acompanhando Uhul! Uhul! Hoje estamos aqui na verdade né, eu, Gustavo Ada e a galera que está fazendo reforma no apartamento de cima dele ali Então a gente né, pede uma compreensão aí de todo mundo, vocês escutam uns barulhos estranhos É isso daí mesmo E nós estamos em live também, pô, mais de 50 pessoas aqui assistindo a gente Tamo junto aí galera, é nóis hein Nossa! A gente vai gravar agora um Baby Blast Cephalon É um deck que eu meio que tinha deixado passado, o North America International Mas foi um deck que fez top 4 Eu fiquei meio chateado porque foi o deck que eliminou o Spiritomb Eu queria muito o Spiritomb Que ele tivesse avançado um pouco mais Mas ficou no top 8 Já foi da hora Pois é, eu acho o Hunter da hora A questão é que o Hunter né velho O Hunter, o pior é que ele dá, não sei se é sorte né Porque ele nunca vai com os decks mais tranquilo né Ele tem sempre uma pegada meio rogue assim, uns negócios meio bagunçados Sempre vai com o deck mais rogue Aí é isso aí né, tem que ter fé Bom, Baby Blast Cephalon bombou aí Muita gente falando que não era um bom deck Quando saiu sua ilua 10 Tipo, ah é um bom deck, não é um bom deck Aí de repente vai lá top 4 do North America International Na categoria Master Acho que já foi suficiente aí pra muita gente Só que é uma lista um pouco diferente né Do que a galera tava postando O Guto aqui antes da gente iniciar a gravação Já tava falando que a falta do bicho ring nessa lista né Já é algo interessante E aí é full green né cara Full acreditando no green sem girache nem nada Uma postura mais de boa né Pô, pô Não tem muito a ver com o vídeo Mas é que eu vi uma notícia aqui que me deixou bem feliz Hoje estreia Homem-Aranha Oh, estreou ontem Não, ontem não Foi Ontem é pré-estreia Exatamente, é A pré-estreia foi ontem Ontem eu fechei Aladdin Demorei muito tempo pra chegar Foi da hora Aladdin mano Da hora Aladdin Ontem eu fechei Aladdin Saí do Aladdin, tinha uma fila quilométrica E ontem eu vou contar uma história também Não tem muito a ver com vídeo Eu tenho moto né Eu não tenho carro Aí foi eu, Andréia de moto Um capacete eu guardei dentro da moto Aí o outro capacete a gente na mão Aí chegamos lá Compramos ingresso Fomos lá no negócio do cinema Compramos uns refrigerantes Assistimos o filme Acabou o filme Vamos levantar Pegando as coisas tudo Eu peguei e falei assim Andréia, cadê o capacete? Aí a gente perdeu o capacete da moto Em algum lugar assim Mas aí por conta da pré-estreia Como o cinema tava todo ligado Ali, tipo, todo funcionando Eu tinha deixado o capacete Em cima do balcão Eu falei Moço, é cada coisa que ser humano é capaz Tipo, eu comprei o ingresso do cinema E deixou o capacete em cima E foi embora Mandei bem demais Virou uma piada interna nossa aqui Cadê o capacete, amor? Cadê o capacete, Andréia? Pronto, sumiu o capacete Já viram Toy Story Toy Story não Eu vi Pets Que é tipo Pets é muito foda Melhor que Vingadores Ouvi dizer Não, peraí, peraí É, hoje também estreou a temporada De Stranger Things aí, né? Tá online Mas eu tô achando O Gênesis Evangelho Então eu não ligo Tô terminando Não gosto de Anime Série com criança Senti O cara lhe mandou Exatamente o motivo De eu não querer ver Toy Story Ele mandou Chorei com minha namorada Vendo Toy Story 4 Se eu fosse pra chorar Eu ficava em casa É Chorando triste Em posição fetal no banheiro Que nem faço todas as noites Mas Aí, isso sim que é cultura Tá vendo? Muito mais, não é? Do que a gente Falar de Pokémon do CG Ah, é o Guto Explica alguma coisa aí Desse deck Ah, é que o deck é tão simples Tipo, ó Não é maldade, gente O deck, o que ele faz? Ele liga energia No blasfé falon Descarna energia da mão Pra bater Então o deck é o que? É o Eldr pra ligar a energia Bastão pra deixar a energia E todas as outras cartas Tem o foco de pegar a energia Solda a energia ali, ó Soldou Põe as duas energias No bichinho Grudou E... Ah, tem só a luz da mini prisma Que eu gosto de falar Porque eu acho uma carta Muito interessante É, a que desequilibra Na verdade, eu acho, né? É Ah, eu nunca Ontem eu fiquei jogando Acho que eu fiz umas 10, 20 partidas Com esse deck E não consegui fazer Nenhuma vez Sério? Não consegui fazer Nenhuma vez Nossa, narrando as streams Lá do Nike Toda partida tinha O cara mandava sempre É Eu não fui feito Pra usar esse tipo de deck É a carta número 182 É a carta do Blink Boa, Samina Mandou bem Eu tenho até medo Eu tenho medo desse Victini Que ontem eu tava jogando Sem Victini Que eu vou abrir com ele Toda hora Aí o que eu vou fazer Quando eu abrir de Victini? Vou fazer que nem o... O Woody Amigo, estou aqui Ó, galera Quem não deixou o like ainda Nesse vídeo Deixa o like Se você quiser treinar Com o Gustavo Ada Pegar um coach com ele Pegar, aprender mais Sobre Pokémon competitivo Melhorar quando é que você joga O link do Facebook dele Vai estar na descrição Pra você fazer esse coach Recomendo muito O menino simplesmente É o melhor jogador Do Pokémon do CG da temporada Tá? Ficou em primeiro lugar Do mundo, tá? Ah, já começamos mal Ah, perder uma moeda só, pô Perder moeda faz parte Você não falou que você é profissional Em perder moeda? Eu sou, mano Eu sou bom de perder moeda Eu sou bem bom de perder moeda Pera aí Quanto municão você chuta Que a gente fez? Três Ah, eu chuto quatro Então vamos lá Aproximação tá valendo, hein? Uber Hunt é uma reforma Que tá tendo Uma? Ah, foi de boa É Ah, começa com Você paga com o GX, hein? Né? Pra já Começar a comprar no prêmio Puxar Mas baixa no banco O Baby Puxar Puxar prêmio É isso que o Brasil quer ver Ok O Berrante O Berrante é a galera aí Reformando, né, cara? Irmãos à obra Vocês viram que vai ter Irmãos à obra? Agora sim Vocês estavam falando de Stranger Things Vamos falar agora Sobre uma série produtiva E importante pra nós Vocês viram que a galera do Irmãos à obra Vai ter uma temporada no Brasil, galera? Que incrível Quem é Irmãos à obra? Irmãos à obra é os caras que reformam a casa Tem um que é corretor de imóveis e o outro reforma Eles reformam a casa Aí se a galera gostar eles ficam na casa Se a galera não gostar eles vendem a casa por mais caro E mudam pra uma nova que o corretor de imóveis comprou É o pacote completo É a série Série top E também se a gente for falar de série top A gente pode falar também dessa nova temporada aí Do De Férias com o Waze Da MTV É o Waze Que eles chamaram Mano, eles chamaram celebridades Vai ser a nata do entretenimento Vai ser o bicho E aí? A acrobike Acrobike, acrobike Calma aí Eu tô fazendo O mouse não tá me ajudando Aí Acrobike Ah, o Baby Blast Tá, dá o Silex No No Outer Space Space na Energia Vamos lá Tô pensando onde dar esse Welder Dá o Welder No banco Baixa o outro Baby Baixa o outro Baby Welder no banco Lacefro não tá tendo Ah, pô A gente vai na frente Ai, que bom Rúho, bicho E... GX, GX Pega o do meio, o do meio Nunca é o de cima Eu falo com experiência própria É, eu tô com experiência com o deck Eu vim e fiz a lição de casa Nunca é do topo O C é de Pegas, tá ali perguntando se Não é ruim usar o GX porque Manda pra Lost Zone Eu acho que é uma questão de tempo, você não vai começar Batendo com ele, aqui a gente começou Com ele pra dar o GX E vai ter situações que Se você precisar usar ele Pra ficar numa situação vantajosa Ou pra ganhar, não tem problema Deixar confuso Também, vai que tá tudo ruim Sua esperança é deixar confuso, também pode ser Tá confuso aí? Não, tá confuso não Ô, o picarão tá voando aí Pra cima da gente, você tá vendo isso aí, né? Ah, mano, eu acho que a gente devia ter muito pego O prêmio do meio Acho que era play Faltou uma energia Tá faltando uma energia em campo pra você Não, ele não vai bater com aquele picarão Ele não vai mesmo bater com aquele picarão Ó, ele baixou até outro picarão já Fez um DDN, ele quer bater com o picarão Eu não quero acreditar que ele vai bater com aquele picarão Ele vai bater e vai upar o picarão Aí ele vai... Não, 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 não Ah, não Oh, God Ó Picarão bateu, upou o picarão Matou o Blacetton e deu check na gente Não, ele não vai ligar tudo na frente Pera aí Então vamos ver Oh, não Não, ele não vai fazer isso Ele vai dar o... Ó, não deu o all-in Não deu o all-in Jogou safe Jogou safe Vai, compra uma energia Uma energia Uma energia, Tilsson Vou comprar Sou bom em comprar energia Uma energia Pronto Puto Ah, matamos, né? Não tem muito o que fazer, não Só mata, né? Pera aí, pera aí A gente mata? Mata Tem três no descarte? Tem três no descarte Mas tem que usar as duas recuperações Ah, pode usar Ossos do ofício Baixa o outro Baby Blast também Tanto faz, fica sem mão Sem mão Sem as mãos, galera Não, mas sem as mãos e três prêmios, né? É, mas sem as mãos Sem, 150, 200, 250 Finalizar Foi mal aí pro cachorro Não é pessoal Sem as mãos Agora é só levar aquele O simples dedéi Podia vir, sei lá Luz a mini prima Hum, esse basta ruim Veio meio tarde, né? Ó, veio bom, hein? Gostei, gostei Você achou que deu bom? O ruim é que a gente vai perder Dois você falam Baby no outro turno Você achou? É, eu tenho certeza Será que ele vai mover uma energia? Caramba, o cara tá colocando Várias win conditions pra gente ali Mas será que vamos conseguir? A gente tem um Guzman Sabe qual é a chance A gente comprar um Guzman? Eu espero que a gente não compre Esse um Guzman, inclusive Senão a gente perde Não, pera aí No Pokégear? Perdemos, hein? Ó, acho que ele não tem mais energia, hein? Ele não pegou energia no... Que safado Ele vai dar o GX agora Vai demais Com o estádio Nossa, ele pulou a luz A mini prisma Isso é coisa muito safada Ele vai dar um marchado Na gente, agora Olha, não sei se ele percebeu Nossa, ele deu um marchado na gente Agora eu gostei Nossa Ele não funcionou muito pior Cadê o meu Pokégear? Tem energia a bicho? Vem a bicho Eu não sabia que tinha a bicho Tem uma bicho Eu joguei o dia inteiro ontem que saiu Tirei uma vez a bicho Tinha a bicho Tá aí bombando a bicho Ah Não, compramos nada, GG Assina a Filipeta e vamos embora Jesus Qual o prêmio que você quer pegar aí, Adam? O do meio Ah, não Do meio eu não sei Do meio Esquerda e direita É... Esquerda É direita Olha lá Droga Errou É sempre o do meio Do meio Do meio não pode Do meio não pode Olha lá Igual o Igor falou Na vida real O cara pegou o prêmio do meio E chama o juiz Na stream eles falam, Guto, pra pegar na ordem? Não falam? Não Não? Por que vocês pegam na ordem? Ah, porque tá mais perto Porque a mesa é grande, na verdade, né? A mesa é muito grande, né, cara? Então, tipo, o último prêmio, na verdade, tá longe de você Tem que esticar É, então, tipo, já que, sei lá Ninguém pode ficar pegando o prêmio do meio na stream Uhum E já que tem que escolher algum lugar pra começar Você escolhe pro de baixo, que é mais perto Vamos pegar o Coquinho O que que é fogo e metal? Ah, é... É a gente É Zard, é Zard, é Zard Ou Zard com Jirashi, ou... Mas tem Dedene Pode ser Arcanine Pode ser Ah, essa mão aqui é mais segura, né? Sem Mulligan Sem Mulligan Agora vai Por favor, abre Zard Por favor, abre Zard Por favor, abre Zard Mas você quer matar o Zard e passar com o Blacéfalo? A gente ganhou, Guto Não, a gente tem tanta opção na mão Que a gente pode fazer o que a gente quiser Olha lá, o Fernando tá perguntando se o Ada já tem ideia de como pode ficar o meta pós-rotação Cara, ele na verdade é meio óbvio Ah... Dá... Dá... Grim 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 Por... Tem que é Teco? Tem dois em Queteco Não é a mesma lista que eu vi Entendi, mas é em Queteco Tem em Queteco A gente pegou essa diferença Não, pega a lista do cara do top 4, oficial Pra isso as 4 Nash? Pra isso as 4 Nash? Tem Nash nesse deck, Guto? Tem, tem 4 Não tem não? De quem que eu comprei essa lista, então? Guto, não tem... Não sei, eu vou ver aqui agora Tem 4 Nash Tem 4 Nash Mano, tem 4 Nash Ball pra zoar as 4 Nash Ball Mano, você pegou o deck errado, Chusa Não tem em Queteco Não, peguei o... Peguei o deck certo Não tem em Queteco? Tem demais Cadê ele em Queteco? Tá aqui, ó E aí? Pode ser, você pega o deck errado O que que vai fazer? A gente vai passar o turno, Guto Recolhe, 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 mano Que isso? De 4 ou 3 passos Não, 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 não Para, para, para Recolhe e chama o editor Chama o editor Recolhe e chama o editor, mano Que isso? Por que, ué? Não é isso Eu pegou o deck errado Eu tô com o deck certo, não tô não Eu pegou o deck errado Que 4 estágios é esse? Mano, não faço a mínima ideia Eu só copiei, você viu? Pô, eu tô... Tá vendo que não tem bicho? Eu, pô, joguei o dia inteiro ontem Cadê essas biches? Não tem, não, pô Eu não entendi também, não Ué Ué Onde surgiu esses negócios aqui? Não sei Ah Eu sei o que aconteceu Porque tem outro Baby Blacé Aí, ó Baby Blacé Tá vendo? A gente era o Blacé Tem vários Baby Blacé Era o Blacé Era o Blacé É o Baby Baby, nossa Era o com o sleeve do Charmander Olha aí, ó Tava aí o tempo todo Só você não viu Aquele Baby Blacé Que você viu Era a lista do Modesto Esse já tá gravado Era o que ele tava cogitando Ir no Regional de São Paulo Nossa Senhora Aquela lá era a versão do Moda É por isso que a gente não tava abrindo de Victini É, eu particularmente gosto da lista do Modesto mesmo Acho da hora Bom, galera A lista que a gente mostrou no início do vídeo Tá certa A gente só jogou com outra lista Mas não tem problema não Isso aconteceu até em regionais grandes aí A galera inicia o torneio com uma decklist E joga com outra decklist depois Incrível Incrível Eita, zero horinha Bem, é Nash Ball por Baby O Farley tá ali Tipo, pô, não salvou Não foi com o deck errado Salvei contra o outro Não salvei Mas é porque esse aqui que era o certo Eu só Não precisava ter salvado de novo O Elder no banco Energia na frente O Elder no banco Energia na frente Baby Não, acrobate Ah, green né Green Bastão no banco E... Pode baixar E passar Nossa, esse berrante Esse berrante aí Essa reforma Tá muito louco Pô, o cara não termina de parafusar a estreia, velho? O cara tá cortando uma árvore em cima da casa do seu vizinho? Não é possível? O cara tá fazendo todos os armários da casa? Ele tá cortando essa árvore faz meses e meses e meses e tempos de meses Mano, não é possível O cara tá fazendo armário no apartamento todo do cara O cara não comprou nada O cara só fez armário Mano, o que que é isso? O cara deu um apito do juiz Outro apito do juiz Nossa, é inovação no picarom tá usando, parece Electropower E esse zero a hora aqui? Hã? No picarom? Ah, esse cara tá... 3.015 Meu Deus Olha, mano, que feio da puta O cara não para de parafusar no bagulho Tomamos cinquentinha aí, de graça O que que faz o efeito do zero a hora? Descarta uma energia especial do ativo do oponente Ah, então não faz nada Liga uma energia no... No que já tem... É, nesse aí Dá green Green pra? Pega... Outra green Pega a Heat Factory Heat Factory E? Pega uma... Ah, a gente não devia ter ligado a energia Bem, pega uma Neste Pra descartar no... No Silex É Que a gente vai comprar cartas... A rodo Então vamos lá Tá pronto pra comprar cartas a rodo? Sim Aí, ó Uhul Bem É só isso aí, mano Dá o jeito Do meio A do meio A da esquerda É que tá marcado Puta, marquei mal Perdemos a Lusamini De graça Lusamini joga um Bolan Top Ah, não é Só tem Estreloprisma, velho Pois é, já tem 3 Estreloprisma na Lost Zone Em turno 2 Tomamos um Gusmão Chamou um Blast Cephalon sem Energies Bombardeio e matou nós, viu A gente não tá matando ele, não Ah, consegue matar Consegue? Consegue Como não? Nossa Se a gente não matar ele, não estamos matando nada Já subiu, baby E dale Tome Deixa Ah, eu dava esse Gear aí Você não quer dar o Silex, não? Não É, talvez É que Sei lá É que Dá o Silex agora Não, dá primeiro o Gear Pra ver se vai pegar a Gwyn Uh-uh Pegou Porra, cadê minha Então, dá o Silex Soldadora e o Bastão, né? Não Fica com a Ah, não sei Fica com a Soldadora Tá As últimas 4 Energies Peraí, peraí, peraí O que você quer fazer? Já foi Você podia dar o Elder Pra uma E comprar 3 cartas A gente faz isso no próximo turno, vai Ah, tá de boa Era a primeira, tá vendo? Olha lá, ó O online trocou na hora O online trocou na hora Ah, é verdade Ele escuta também, né, cara? A áudio, né? A galera escuta É igual o celular, mano Você falou de piscina Abriu o Instagram Tem propaganda de piscina É isso Você nem quer saber de piscina Tipo Você tava assistindo TV A galera da TV Falou de piscina Você entra no Twitter E tem um anúncio de piscina Mano O que esse maluco tá fazendo com vários era horas? Mano, eu não sei Pois é Tem vários era horas É muito louco isso E matou aí, ó Ah, mas vai mover 3 pro Pro blast Bem, a nossa hora de quebrar esse estádio Com... Ah, foi fácil, né? Foi bem fácil Ah, o que que você tem no... Quantas energias tem na pilha? Sete Ah, então é... Baixa o baby blast no bench Eu tô pensando se dá o Elder ou se dá a Green Acho que o Elder é a boa, hein? O Elder no banco Então, você pode dar a Green pra Cristal Garantir seu próximo turno Mas eu acho que o Elder é mais... O Elder é a boa Vai comprar um Cristal Não usamos nenhum Ah, então... Então vai comprar o Cristal Tem recuperação, vai comprar Aí, ó Olha lá Dá ali Aí, comprou o bastão pelo menos É recuperação Bastão no... No baby Energia no baby Bastão nele E descarta só as do... Blast... Do... É... Do GX Aí, por exemplo Eu não sei se a pessoa que perguntou Tá aí no chat ainda Por exemplo Nessa situação aqui Não tem problema nenhum mais Descartar as energias do baby blast Se for mandar pra Lost Zone Sabe? Estamos caminhando pra ganhar o jogo Tudo ok Problema algum Galera falando que o deck do inimigo É bem inovador É verdade É bem ruim mesmo, né? É bem inovador É porque, assim O zero a hora do deck Sei lá Num meta cheio de energias especiais Que ele não existe esse meta Ah, mas o cara ligou a energia Bateu Você vai bater 20 e descartar? Ele tem mais zero a hora Tem muito zero a hora E pior que os zero a horas Tão na pele de descarte Olha lá Ele tá recuperando zero a hora Ah, é Magnezone É Magnezone O picarão dele foi só vítima É um picarão de tete Ah, é ligar a energia e... Mandar pro espaço Correr pro abraço, né? Podia ter descartado as energias lá Tem uma estatística no online Que fala quantos danos você já deu Quantos danos você sofreu Perdi 100 de dano aqui de estatística Fiquei cagado, hein? É, mandei mal demais É, realmente é algo... É, life changer esse tipo de coisa Ainda tem um Blasephalon final Você tem vários Blasephalon O... Como é que é? Eu tava vendo esses dias, cara Tipo, eu sei que eu dei Na minha lifetime do online Eu dei cerca de 200 mil de dano a mais Do que eu tomei Eu tomei, tipo Dei 2 milhões e não sei quanto E tomei 2 milhões e pouquinho Tipo, dá uma diferença de 200 mil Ou seja Eu entendo que eu devo ter ganhado Mas eu fiquei pensando assim E a galera que joga de controle, né? A galera que joga de controle Essa estatística aí é totalmente desfavorável O cara só apanhou a vida dele toda Ah, que pena Nada a fazer Zero dano, zero dano Vitórias, mas zero dano Você viu que a gente deu 4, né? Deu o que? 4, só 4 De boa Tranquilo, hein? Com uma mão boa dessa? Com uma mão boa dessa Eu vou pedir o que mais, né? E você tá ligado que é aquela lista de Ele tá com aquela lista de Picron Que tem 2 fieldblowers E o menino do Zero Hora Era brother ainda, velho Ele mandou sinal de fax pra gente É inscrito do canal, tal Ô, Fernando Eu esqueci, mano Eu esqueci, mano Da sua pergunta O Fernando falou aqui, ó Só passando pra lamentar a sua resposta Tio Sam Sobre o óbvio Da minha pergunta Do que o Ada acha do meta Que ele é, tipo É fã de ambos Mas, tipo Não precisava mencionar Eu acabei e foi esquecendo Sua pergunta mesmo, Fernando Mas é porque Eu falo do óbvio Porque a gente tem Meio que um quarteto aí Que é bastante óbvio Dentro do meta Que é o Heshizard Picaron Malamar Variantes E eu colocaria Como esse quarto integrante aí É o Gardevoir Silvio, né Mas, assim O Ada pode ir complementando Essas listas aí Do que você acha Que vai ser o meta, o Ada Você falou Malamar já? Falei Malamar Falei Malamar Picaron Heshizard É, Gardevoir Silvio É mais que a pergunta Se passou mesmo Eu leio tudo aqui, mano Quando tem oportunidade Eu leio tudo Eu não tiro ninguém Não faço É porque, assim Às vezes A gente quer aquela resposta Assim, caramba O meta vai ser Por exemplo Igual ontem Conversando com o Pablo Mesa Ele acha que Pós-rotação O meta é Lost Marsh É Lost Marsh Ele acha que Perder na Double Ele acha que o Lost Marsh Bate um bolão Só que o Guada Pode até discutir isso Ele falou que o Lost Marsh Perde um atacante inicial Mas aí ele vai usar O atacante inicial O Spiritomb Gasta uma energia O Jumpluff bate com uma energia E aí enquanto o Spiritomb Vai dando dano inicial Depois ele vem com o Jumpluff E bate um milhão no final Ele continua usando Os Lost Marsh Pra ir batendo E isso é uma coisa Meio inovadora Assim, não tem tantas ideias Assim É que esse básico Parece que Assim, é algo mais tranquilo Assim, pra maioria das pessoas Mas eu respondo numa boa É mais que eu esqueci Da sua pergunta Mas pode me complementar aí, Guto O que você achar que Além desses quatro Que eu já falei de início Eu tô chocado, velho Olha quanta carta Ele usou no T1 Ele usou muita coisa Tu na frente E ataca Tu na frente Sei lá Eu não O do meio O do meio Nossa Vai poder ter a chance De virar um negócio Pra ganhar um chaveiro Ganhar um novo Funko Mano, você ia perder todos Ia revelar um negócio Você ligar no Fantasia Então, participar desses programas Do Silvio Santos Que... Eu não entendi nada Que você falou Você tem de virar a cartinha Mano Isso é muito má sorte Você... Ah, vou virar o certo Aí vira o errado Ah, vou virar o certo Aí vira o errado Eu sou ruim de sorte Eu sou bem ruim de sorte Aliás Eu acho que a gente só tem Uma coisa a fazer Com essa mão O campo e tal Que é lamentar mesmo E os decks, Wada Vamos lá Picarom Rechizarte Malabar Raichu 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 Ah, teve uma pessoa Uma pergunta que passou ali mesmo Também Que eu queria ter mencionado É se 1000 Mewtwo Vai bater um bolão Você acha que vai jogar bem? É, aí não compramos nada mesmo Vamos pro abraço Nossa senhora Tudo meio Tudo meio Não, é o primeiro É o primeiro, Wada Beleza Nossa A gente deu 20 de dano na partida Antes de assinar a Filipeta Foi isso Parabéns pela estatística aí Que você tá fazendo E aí O que você acha de De 1000 Mewtwo Eu acho que é um dos decks Eu gosto do 1000 Mewtwo Box Eu acho que é um dos decks Que vai estar no pós-rotação Mewtwo Com o meu teu Quanto dá? Hã? Mil meu com o meu teu Quanto dá? Responde, Guto Você acha que o deck Pra você Pô, eu realmente acho bom Eu acho muito bom Porque ainda tem a Giraxi e tal Vocês querem que eu responda 2000? Vocês querem que eu fale alguma coisa? Não é possível Ó, o Fernando Rio Eu imagino que o Fernando já não tá mais chateado Espero que não esteja o Fernando É mais o que eu esqueço Eu não vejo aqui mesmo Pelion19 Acabou de se inscrever Pelo Twitch Prime Obrigado pelo seu sub Pelion19 Valeu demais Já valeu minha live aqui, cara Tô muito feliz já Ah, é o Izzy? Eu disse que obrigado O Izzy é É ruim Chato, hein? É ruim Será que o tag team das aves Vai jogar uma bola? É uma boa opção Vai sair na Elite Vai sair na Elite só É Então, eu acho que é Uma boa opção Mas não pro Mundial Né? Tipo, a gente tá falando de pós-rotação Aqui só Faz o Acrobite Faz o Acrobite Ó a bola de linha aí Bola de linha, bola de linha Mas não usa ainda não Energia no Blascephalum e GX? É É isso? Sim Não tem Tudo meio do meio do meio do meio Nossa Finalmente Amém, né? Pelo amor de Deus Finalmente, né, cara? Sei lá Um quarto do deck é energia Não é possível que uma hora nem acertar É foda O chat sempre sabe É todas as piadas que você fala, mano Todas as piadas, trocadilho Que você manda O chat já sabe Foda O Paquista deve passar pra todo mundo isso aí Eu nem escutei ele falando isso Você falou foi isso? Mil meu, come o seu Quanto dá? É Eu não tinha citado nem isso Nossa, ele não fez nada Nada E ele tem zeros no hands, hein? O no hands? Não, ele tá de sem mão No hands Ah Entendi É, dá green Pra... Pega... Hit Factory Hit Factory e... Cipar o Elder É que o Elder É que o Elder é muito confiado no coração Ah, vamos confiar, né? Eu pegaria outra... Tem um Elder no prêmio, hein? Tem um Elder no prêmio Que a gente vai comprar agora Hum... Pega... Pega o Silex Silex Hum... Vamos ter que acertar esse prêmio, hein? E aí? Dá o... Estádio Dá o... Neste pra... Dá nada, velho Você joga alguma coisa? Ah... Pega o Baby Se bem que a gente não vai morrer Não vai morrer Então falta a energia e mata É, eu também acho Não, não Baixa por causa do Machado Machado, Machado, Machado Ele nem mão tem, Guto Ah, mas ele tem o Drawn, né? Tem o Drawn Então eu vou pôr o Bastão já também Pode pôr, pode pôr Dá-lhe Dá-lhe Pou! Ó o Elder, hein? Cadê o Elder? Onde está o Elder agora? Ele deu dano no Baby Blasephal Ele sabe alguma coisa que eu não sei Ele vai dar tudo no Baby Onde está o Elder, né? Hum... Eu acho que está no meio Nossa Ah, mas foi bom, foi bom Foi, foi Eu teria pegado uma Green na Green já Olá, o Pelion mandando Pô, cara, fico feliz de ajudar Voltei agora Assisti muito seu canal na época da XY Então como voltei a jogar E vi que você fazia live na Twitch Fiz questão de dar sub Pô, Pelion Sem palavras, cara Muito obrigado Se liga de fogo no... Pode mandar esse victim, velho Com espaço Ah, muito bom o Victini nessa lista O que mais? O Victini e o... Bastão Bastão? Pega tudo suas energias Pega tudo Aí dá o estádio Uhul, agora tem dois Pega, hein? Pega, pera Dá o... Pode dar outro Silix Pra secar o deck Secar Secar o... Descarta uma energia Ah Ih, acho que é outra energia Talvez Um pokegear, né? Um pokegear e uma energia Não, não, não Você tá louco? Como vou descartar o gear? Ah, então vai Energia aí Ah, quantas energias tem no descarte? Duas Ah, pode descartar outra energia E duas na loja Virtualmente, seis energias na pele de descarte Pode pegar um monte de energia Vou pegar todas as energias Gear O élder, o élder, o élder, o élder, o élder Ah Hum Tá com pouco café hoje, hein? É, é É verdade Outro gear Mondeu, né? Mas é isso Fica com a green Fica com a green Olha Você pode tentar É, fica com a green mesmo Que isso, Fernando Eu que sou seu fã, cara Valeu demais, hein? Obrigado aí pela compreensão Ó Tamo junto Você pode puxar o bicho dele Bater pra ver se ele não Ou você pode deixar com algum fuso também Ele não tem mão Se a gente chamar o Mr. Mime Ele vai ficar preso Ah, chama o Mime Chama o Mime Ele não tem mão Ele não tem nada na vida, esse cara Liga energia nesse maluquinho aí E ataca Baixa mais um no banco, Mulassefa? Pode baixar, pode baixar Ah, não tem mais o do meio Ah, pode escolher qualquer um É o primeiro, olha lá Ah, Moisés Não é possível Não é possível Então, na hora que ele passe Passou Então dá o Heat Factor Sabe o que vai vir no Heat Factor? Welder Não Tem o Welder nesse deck, não Tem que dar green pra Welder Dá green pra Welder Aí nem tem aqui Vai ver que Não, tem dois Tem dois Welder Não, não Não exalera Aí também Pega um Cristal Cristalzinho Já tinha um na mão Mas é nóis Liga uma energia no Da frente E tenta de novo Se acertar, mata Se acertar, não mata Tanto faz Aê, Moisés Caramba, mano De tudo que a gente tinha que Interação com o prêmio De outra criatura A gente acertou uma A gente errou todas as outras Que bom, hein Todas as outras Ah, perdendo estágio Mas já estamos jogando E já perdendo estágio Ah, energia e ataca Descartando duas Com Cristal ou sem Cristal? Sem Cristal Deixa os Cristal no 10 Ó Nossa Outro game Meu Deus Se ele tirar uma Marcheda E der um Blower Vou chorar Não, mas tem duas cartas na mão Não é possível Ó, fez um mil Milzinho era o que ele precisava mesmo Deu maca pra mil Gostei É porque ele quer bater Ele já viu que está tão desesperado, mano Ele vai bater de mil, cara Vai distribuir três danos aí Ah, sobe o Baby Blast Sim, tá safe Sim, tá safe, tá safe a partida Tá tranquilo Bem, baixa o... Dá os Cristal aí Pra recuperar as energias Mas você quer dar todos ou só o suficiente Aqui os três Tá bom já? Dá mais um Pra já deixar Ser pacetado O... Desceta o Baby Blast no banco Tá, a gente pode dar uma recuperação de energia pra isso E guardar o que pega três ou não Ah, é que a conta é certinha Que aí ele pega três, três, baixa Ah, não, bota o Fé Tá, fiz o Baby Blast no banco É porque você quer dar o... O Helder O Helder Pô, foi tão difícil pegar os Helder Eu quero usar Dá o estádio Bora lá, bora lá Ó, mas a gente tem bastão aqui, hein Mas você acha que não vai funcionar, né Bastão na frente Bastão na frente É isso Energia no banco No... Deixar pronto E bateu Ô, Pelion O formato A gente vai entrar no formato novo agora, cara As coisas de Sua e Lua Cinco pra frente Que vão ajudar bastante Ele tá falando que voltou agora Pro Pokémon do Seja Online E as coisas que ele tinha Meio que desvalorizaram bastante Normal, natural Porque vai ter essa rotação agora Então Se são coisas de Sua e Lua Quatro pra trás Oroarque GX Tapulele Realmente esse daí Tá com muito pouco valor Ó a energia Caramba Outro Olha o Rotom aí Matando a gente Vai matar a gente Eita Meu Deus Eita Não faz nada Ele vai comprar um prêmio Todo turno Até o fim do turno Não, tomara que se ele não comprar o prêmio agora A gente dá Luz a Mini Nossa É uma dica do milênio Bom, eu gostaria Do formato O milho com o Mewtwo Ele vai ter a carta do mil Mewtwo Como caixa O Pikachu Zecron Ele tem uma lata O Charizard GX O Charizard GX Tá caro Mas vai ter As cartas caras mesmo Do formato de hoje em dia Pra você que tá voltando São duas É o Girashi E o DDNGX Mas Tem decks Que não utilizam Nem o Girashi Nem o DDNGX São Poucos assim Vamos dizer Mas Tem a chance De você não precisar De nenhuma dessas cartas Não é igual a Lely Que era meio que Obrigatório mesmo Praticamente Em quase todos aí Decentes No Xamina O cara até desistiu mesmo Nossa Se isso já tá desvalorizado Imagina os meus quatro Charizard GX O PL mandou Aí é Dá XY Não o PL Realmente acontece mesmo É Eu acho que é uma boa Você montar o Pikachu Zecron Foi o gameplay Que a gente gravou aqui Anteriormente hoje É Vai tá no canal Em breve aí Acho que foi Foi uma boa gameplay aí Pra você ir pegando Como que o deck tá hoje E depois reaprender Vai mudar muita coisa Da estratégia Mas sempre Se você já tem Uma certa estratégia Com o deck Uma experiência com o deck Com certeza vai ficar Mais fácil Entendeu Pra você só Aprender o novo caminho Que o deck tá indo agora Bom é isso né Guto Vai leu demais Muitíssimo obrigado Tamo junto Foi isso aí O Baby Lacephalon Atualizado Top 4 Do North America International Do cara que chama Nathaniel Nem existe esse nome Nem existe Não Existe 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 É um Nathan com o Daniel É É indecisão né cara Às vezes é isso mesmo Eu Eu me vejo muito colocando Uma fusão de nomes Porque eu não sei Se eu vou ser capaz de decidir Quando eu tiver um filho E eu querer muitos Nomes E eu não vou querer ter vários filhos Então tipo Nathaniel É um É um bom nome Tipo Alex com André Aí ó Alexandre Nossa O complexo de gold O complexo de gold Mandando aí Tipo Alex com André Alexandre É nome top Nome top Eu acho top Eu acho da hora Olha lá O Ted Barrett Tá ali chegando agora Na live Pode mais Enquanto eu despeço aqui Finalizo o vídeo Eu vou deixar aberta aqui A lista do Baby Lacephalon Beleza? Bom então é isso Guto Valeu demais Muito obrigado Tamo junto Valeu Galera deixa o like aí no vídeo Valeu galera do chat Valeu galera da Twitch Se você gosta aqui do canal Considere ser um padrinho O link vai estar na descrição Tem diversos brindes O grupo de WhatsApp exclusivo Diversas recompensas Tem muita coisa que é muito foda É um ganha ganha Muito da hora que a gente montou aí Pra vocês ajudarem esse canal A continuar de portas abertas Beleza? Então vou colocar aqui o link do padrinho no chat Pra vocês darem uma lida Por isso o Enio é um nome bom também Que jogaram ali no chat O que? Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne é um nome bom Eu acho Eu acho Bruce Wayne Que é o filho do Wander Wander Eu sou meio contra quase todos esses sons Tem vários sons Eu sempre mando essa também Que é o filho também Ah não tem o Não tem alguém do Pokémon que tem o nome som? Tem A Allison Tipo A Allison Anderson Tipo Gilson É o filho do Gil Ixi Tem demais O Allison Filho do Wally É o filho do Wally Tem muitas coisas Agora eu tenho O meu negócio é com o Wilson Quando eu vejo um Wilson Eu fico muito chateado O Wilson pra mim É o nome Porque era um nome que tinha potencial O cara se chama Wilson O cara podia chamar Wilson Wilson Seusssons Gilson Filson Ah só Wilson Gilson Milwaukee Milson Milson Gil... Zilson Ele chama Wilson 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 O meu mesmo é muito engraçado Ilson. Era tipo a Hydra e cada cabeça tava lá, sei lá, Ana Maria, Ana, sei lá o que, e o corpo tava lá, Poliana. Sim. Poliana é da hora. Galera, mandaram aí do Walt Disney, Walt Disney eu já saco, pô, Walt Disney é Walt Disney, né, sem dúvida. É isso aí. Bom, galera, então é isso, o Facebook do Ada vai tá aqui na descrição pra você que quer pegar coachings, treinamentos e tudo mais, e se preparar aí pra essa temporada que já começou, hein, agora, 1º de julho. Já tá valendo aí a temporada 2020, beleza? Então é isso, beba o água, fiquem com Deus, espero que você esteja passando por um ótimo dia, manda uma mensagem positiva pra alguém que você gosta. E é isso aí. Pro Fiche dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Uh! Can you dig it? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.